A história do Laticínios Porto Alegre começou em 1991, produzindo queijos em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Uma empresa que mantém a simplicidade em sua essência e o orgulho de suas origens, que oferece uma linha de produtos cheia de cremosidade, qualidade e sabor autêntico para todas as horas do dia. O crescimento não demorou. Novos produtos surgiram e conquistaram a preferência de milhares de brasileiros. Em 2019, mais uma deliciosa novidade. Porto Alegre lançou a linha de iogurtes, produzidos em uma nova fábrica, equipada com máquinas de ponta capazes de produzir iogurtes de altíssimo padrão. Iogurtes que têm leite tirado da vaca, frutas de verdade e, claro, muito sabor. Esse é um pedaço da história do Laticínios Porto Alegre. Uma marca que cresce a cada dia, oferecendo sempre o sabor do essencial. Alegre. Alegre. Alegre.